O jardim... O senhor apareceu e chegou. Chegou? Ai, graças a Deus, Jurema. Controle os hormônios, Lucrécia. Ai, graças a Deus. Você demorou. Por que eu demorei? Eu não combinei nada com a senhora aqui. Mesmo assim demorou. Eu estou sempre esperando por você. Com licença, eu preciso sair. Não fuja de mim agora. Nós temos um dia inteiro pela frente. Eu tenho certeza que vai ser um dia inesquecível. Ai, Leozinho. Como você está alegre, rapipe. O que aconteceu? Meu amor, eu estou sempre alegre quando eu estou do seu lado. E ela bebe. Você pegou direitinho o nosso jeitinho, né? Se a mama estivesse viva, ela ia ficar tão feliz. Não, meu amor. Eu tenho certeza que mesmo estando no céu, hoje a sua mãe está felicíssima. Ela está olhando para a nossa felicidade. Está, está sim. Está, está sim. Que dia hoje, hein, coração? Não sei. Que importância tem isso? É mais um dia que você me faz feliz. Ah, meu amor. Eu não vejo a hora de te ver na presidência. Na presidência da tecelagem. Será, Leozinho? O baba não larga o osso. É que as minhas duas tias não querem negociar os 2% delas de jeito nenhum. Aquelas miseráveis. Ah, meu amor. Nós não vamos mais precisar dos 2% das suas tias de jeito nenhum, sabia? Ih, eu tive um sonho, coração. Ai, eu tive um sonho tão bonito. Eu te vi na presidência, dona de tudo e coberta de joias. Joias? É, meu amor. Coberta de joias da cabeça até os pés. Joias. Esmeraldas. É, meu amor. Esmeraldas. Esmeraldas, sim. Esmeraldas. Rubis. Muito rubi. Onix. Aqueles colares de Onix. É, brilhantes. Brilhantes. Brilhantes por aqui, por aqui, meu amor. Corais. Jade. Muito jade. Jade. Brilhantes, como eu falei. E diamantes, meu amor. Muitos diamantes por aqui. Diamante por aqui. Diamante por aqui. Ah, Leozinho, chega. Eu tô sufocada, coração. Se a marinheira tivesse sonhado tudo isso, ela ia ficar morrendo de inveja. Ah, meu amor. A marineira não vai nem precisar sonhar. Ela vai te ver ao vivo. Ela vai te ver ao vivo. Coberta de joias. Te adoro, Ia Brilhantes. Eu também te adoro, coração. Deixa essa porcaria tocar. Não, meu amor, eu não posso. Meu amor, eu não posso deixar tocar. Já pensou? Pode ser alguma notícia importante, né, coração? Falou? O quê? O que aconteceu, coração? Senhor investigador, por favor, o que eu quero que o senhor observe bem é a reação dele no momento em que ele me enxergar. O senhor vai ver. É a única prova que eu posso lhe dar. Tomara que não seja outra palhaçada. Vamos esconder aqui. Aparício, eu não sei se eu vou conseguir, Aparício. Claro que vai. Ele já deve estar descendo, senhor. E eu? O que eu faço? Não atrapalhe. Senta aí vocês dois e chorem. Chorem, chorem. Convincentemente. Isso. A comida, prato. Jureu, escarpa. Isso. Papa! Papa! Como é que vai acontecer isso com o meu Papa? Ó, Pefê. Pefê, que crueldade, meu Deus. Que destino ingrato, minha querida. O pai e a mãe morrerem da mesma maneira, meu Deus do céu. Ai, não sei. Não fica assinando. Eu sou uma desgraçada. Papa, perdão. Papa, perdão. Meus tios. Que tragédia, meus tios. Que tragédia. Meu Juro. Não pensei que você ficasse tão sentido com a minha morte. Baba! Meu senhor! É normal uma reação dessas? Me diga, é normal? 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 Tchau.